Mais uma dúvida sobre o TV Box, pessoal. Muita gente aí perdendo o TV Box, jogando o TV Box fora, por causa de coisas pequenas que a gente pode informar, pode ter conhecimento, de ficar sabendo e a gente aproveitar o nosso TV Box. TV Box, eu tô gostando de falar sobre o TV Box, por quê? Porque é o produto que mais se vende hoje no Brasil, tá? O produto eletrônico hoje que mais se vende no Brasil é o TV Box. Fica comigo no vídeo, que é interessante. Se o seu TV Box, o cabo HDMI, não estiver funcionando mais, existe uma saída. Não jogue o seu TV Box fora, pelo amor de Deus. Fica comigo no vídeo. Valeu, pessoal! A dica de hoje é muito simples, galera, e muito eficaz, beleza? Muito bacana. Muita gente chega na loja com uma dúvida muito legal, muito interessante e simples ao mesmo tempo. Mas antes, por favor, deixa seu like no vídeo aí, compartilha esse vídeo aí com a galera e se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito. Beleza? Fico muito agradecido porque o canal tá crescendo, o apoio de vocês tá sendo maravilhoso, pessoal. Olha só, o TV Box é o seguinte. Você, pra ligar ele na televisão, pra conectar ele na televisão, você usa esse cabo aqui, ó, de áudio e vídeo, que é um cabo de... Não é bem um cabo de áudio e vídeo, é um cabo HDMI. Ele faz o papel do cabo de áudio e vídeo. Ele leva áudio e vídeo pra televisão, mas na verdade o nome dele é um cabo de HDMI. Você liga esse cabo aqui, ó. Você liga esse cabo aqui, ó, no seu TV Box. Beleza? Só que, por algum motivo, mal uso o próprio cabo em si ou aqui a saidinha do TV Box. Muitas das vezes, essa saidinha aqui do TV Box aqui dentro aqui, aqui, ó, aqui na parte de dentro, está estragando. Porque você tira o TV Box de um lado, bota o TV Box do outro, bota o TV Box do outro lado, leva o TV Box pra praia, leva o TV Box pra cada tia ou pra cada namorada. Então você bota o cabo de HDMI, tira o cabo de HDMI, bota o cabo de HDMI e tira o cabo de HDMI. Então essa saidinha aqui dentro aqui, se for o cabo de HDMI que dá problema, é simples, só você tirar um cabo e botar outro. Mas por essa saidinha que dá problema aqui, é impossível, cara, consertar. É coisa muito rara você conseguir consertar essa saidinha. Na verdade o TV Box está chegando há pouco tempo no Brasil e é muito, muito... Eu vou falar sobre outros assuntos que envolvam o conserto de TV Box, mas hoje eu não vou entrar a fundo nisso não. Então quando você estraga essa saidinha do seu TV Box, é muito simples o que você pode fazer pra resolver o problema, pelo menos momentaneamente falando. E usar ele por muito bom tempo ainda, beleza galera? Então olha só, aqui é a saída de HDMI que leva o áudio e vídeo pra sua televisão, certo? Se ele queimar, se a saidinha queimar, existe o cabo sim, ó, de áudio e vídeo, beleza pessoal? Aqui tá um cabo P2, um plug P2, aqui tá, ó, um plug A V, né? Um plug de áudio e vídeo que é P2. Na verdade esse plug é P4 que fala, aqui tem quatro divisão aqui, ó. É um plug estéreo com quatro divisão pra poder levar o áudio e levar o vídeo até a televisão. Isso aqui se usa muito em TV de tubo, pra ligar o TV Box na TV de tubo. Então se essa saidinha de HDMI queimar, você pode vir aqui, ó, na saída do TV Box, tem um buraquinho aqui, ó, que tá escrito AV, que chama-se áudio e vídeo. Então você vai pegar esse cabinho de áudio e vídeo, que é P4 de um lado, né? A gente fala P2, mas ele é P4 de um lado, que é um cabo estéreo, coloca ele no TV Box aqui, encaixou ele aqui, e a saída de áudio e vídeo, né, a saída da televisão tem três saídinhas lá de amarela, vermelha e branca. Então essas três saídinhas, qualquer televisão do planeta Terra tem essa saídinha, amarela, vermelha e branca. Aí você bota lá na sua saída de áudio e vídeo da televisão, beleza, pessoal? Então a saídinha de HDMI queimou, deu problema? Usa a saída de áudio e vídeo e liga na televisão, é simples. Existe uma situação isolada em que a televisão for de tubo, existe alguma televisão de tubo bem antiga que não tem essa saída de áudio e vídeo, beleza? Só tem aquela saída coaxial de antena. Aí você vai ter que comprar um adaptador, um adaptador coaxial para AV, para áudio e vídeo. Coaxial é aquele plug de antena de televisão. Então você vai ter que comprar esse adaptador. É um conversorzinho pequenininho assim, que de um lado você pode ligar esses três, esses três, plugues RCA aqui, que são plugues de áudio e vídeo. E do outro lado vai sair um cabo coaxial que você liga na televisão. Esse som é muito raro ter, mas existe uma televisão de tubo antiga que não tem saída de áudio e vídeo. Então tem que usar esse conversor, beleza, galera? Então, só recapitulando, o seu TV Box, deu problema na saída de HDMI, é só comprar um cabinho de áudio e vídeo, dependendo da cidade que você mora, ele custa entre 20 a 30, 40 reais, dependendo da qualidade do cabo da marca que você está comprando. Liga o cabinho de áudio e vídeo aqui, liga na saída de áudio e vídeo da sua televisão, acabou o problema, você está com o TV Box funcionando novamente, usando a saída de áudio e vídeo. Você não vai mais usar a saída de HDMI, vai usar a saída de áudio e vídeo do seu TV Box. Galera, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aqui no canal e ajude a gente a crescer com o canal. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui comigo nesse vídeo, que está ajudando a gente a crescer com o canal. Valeu, forte abraço, qualquer dúvida manda mensagem para nós, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu, galera!